Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h47, horário de Brasília, está começando Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 11 de dezembro, é aniversário das cidades de Pombos, em Pernambuco, Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul, Duartina, aqui em São Paulo, e Campo Magro, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, que é o dia do engenheiro e é o dia do tango, o dramático tango. Vamos bailar? Você entende de tango? Você sabe dançar? Não. O Silvio não tem uma cara de dançarino de tango, esse ligodinho aparado, essa barba de toureiro. Ontem eu aprendi que ele é motorista de kart. Mentira. Piloto, piloto, motorista. Acho que eu não conheço nada de kart, né? Eu nunca nem entrei num kart. A gente tinha um grupo, na outra emissora na qual eu trabalhei, a gente tinha um grupo legal de kart. Saudações aos meus amigos portenhos. É isso. Bom dia, Silvio. Bom dia, Amanda. E também bom dia, Rodrigo Constantino, que nos acompanha lá da Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia, Consta. Bom dia, Lacombe, Amanda, Silvio e todos que nos acompanham. Você pode acompanhar a Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da Rede TV, Twitter, Facebook e Instagram. Temos o nosso Twitter, o nosso Instagram. O endereço é o mesmo, arroba Opinião Rede TV. A gente espera a sua participação. Use sempre a hashtag Opinião no Ar. Vamos ver então o nosso assunto de hoje. As incertezas sobre a Covid-19, vacinas feitas às pressas, tratamentos, isolamento. Como manter a cabeça no lugar, num período tão complicado? Aqui no estúdio estão o endocrinologista Flávio Cadejani. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. E a gente recebe também o psiquiatra Pablo Vinícius, já meu antigo conhecido. Tenho muita admiração pelo trabalho do doutor Flávio. Pablo, bom dia. Bom dia, Lacombe. É um prazer sempre estar aqui. Vamos lá. E a gente vai agora para a redação do Rede TV News, para dar uma olhada nos principais assuntos do dia. A polícia indiciou seis pessoas pela morte de João Alberto, que foi espancado por seguranças no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Quem tem as informações é o repórter Murilo Rincon. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lacombe. Bom dia para todo mundo ligado aqui com a gente. Olha, essas seis pessoas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado de motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Os indiciados são dois seguranças que estão presos, uma fiscal que acompanhou a ação e também está detida, além de outros três funcionários. O inquérito concluiu que a morte de João Alberto foi causada por asfixia. Mais de 40 pessoas foram ouvidas nas investigações da Polícia Civil de Porto Alegre. Mudando de assunto, a farmacêutica AstraZeneca anunciou hoje um novo estudo. A empresa quer combinar o uso da vacina contra a Covid-19, que desenvolve, em parceria com a Universidade de Oxford, com a vacina da Sputnik V, da Rússia. As duas vacinas têm tecnologias semelhantes e, de acordo com os pesquisadores, o uso combinado pode aumentar a eficácia da imunização. Mais informações você encontra no nosso portal, redetv.com.br e no RedeTV News, a partir das sete e meia da noite. Uma ótima tarde a todos. Nosso assunto hoje são as incertezas sobre a Covid-19. Desde o início a gente foi empurrado um pouco, um pouco ou muito, para a histeria, para o pânico, para o medo. O doutor Pablo Vinícius estava me contando aqui que o movimento no consultório dele aumentou, não só por conta disso, mas por conta de consequências também da Covid-19. Pessoas que já tiveram a doença desenvolveram algum problema. Mas eu queria começar primeiro olhando isto. Será que não nos empurraram para a morte, em vez de nos acalmar e dizer, olha, calma, é sério, mas vamos pensar na vida? Como é que a gente lida com o momento de histeria, de pânico, de medo, doutor? Eu acho que são dois conceitos diferentes, né? Eu sempre trabalho isso. De novo, bom dia aí a todos. Uma questão é o medo normal, que é um fenômeno normal do ser humano. Inclusive eu falo que chegamos até aqui hoje em razão do medo que nos defendeu na selva, nos defendeu em várias situações. Então a espécie humana precisa do medo na medida que ele é protetor. Outra coisa é o pânico, que eu acho que nesse momento de pandemia foi gerado por uma infotoxicidade, por um exagero nas informações, por um excesso de informações, que aí eu acho que fez uma transição do medo para o pânico em muitas pessoas. O pânico é patológico. O pânico paralisa. O pânico faz com que as pessoas tenham sintomas, deixem de viver aquilo que poderiam estar vivendo. O medo te protege. Faz você tomar uma série de comportamentos que vai te proteger no final das contas. O pânico faz com que você não saia nem de casa no momento que poderia ou que deveria sair. Quantos diagnósticos de tumores não estão sendo feitos? Porque as pessoas não estão indo fazer os seus exames de rotina pelo pânico. Quantas pessoas estão morrendo em casa por infarto agudo do miocárdio, com sintoma, não vai ao hospital pelo pânico. Então, o medo protege. O pânico paralisa. Então, é importante dizer isso. E a pandemia trouxe uma outra pandemia de distúrbios emocionais como o pânico. E aí, pensando em sobreviver, a gente deixa de viver. Isso. Perfeito. E essa segunda perna a qual o senhor se referiu, que pessoas que procuraram um consultório, o seu consultório, porque de alguma forma ficaram com sequelas da Covid, sequelas psiquiátricas? Que sequelas são essas? E uma coisa que tem assustado nós da saúde mental. Porque, assim, a verdade é que antes da pandemia a gente já não vinha bem, Amanda. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Já éramos. Somos o segundo país a consumir calmantes no mundo. A pandemia veio potencializar, colocar isso para fora e piorar aquilo que já era uma situação ruim em termos de saúde mental. E uma terceira coisa está acontecendo, que é exatamente o surgimento de sintomas neuropsiquiátricos pós-Covid. Então, nós estamos observando nos nossos consultórios pessoas que, eu estava falando com a Lacombe, não tinham nada, não tinham diagnóstico nenhum, desenvolveram a infecção do Covid e passaram a desenvolver quadros de fadiga crônica, cansaço, insônia, depressão, crises de pânico, enxaquecas. Isso está relacionado ao vírus, então? Sim, porque ele não tinha diagnóstico anterior. A pessoa chega para a gente e fala assim, doutor, eu não tinha nada. Minha vida era absolutamente tranquila e normal. Eu tive essa infecção, curei a infecção e agora tem um mês, dois meses, e eu estou dessa forma, não consigo sair da cama de tanta fadiga que eu sinto. E mesmo pessoas que tiveram sintomas leves de Covid, desenvolveram esse quadro? Não, parece que há uma relação com a gravidade do Covid, mas a gente percebe que mesmo as pessoas com Covid leve, que não desenvolveram pneumonia graves, que não necessitaram de internações, também apresentam. Todos os dias eu estou observando isso, converso com colegas que também é a mesma percepção. Inclusive, estamos desenvolvendo um estudo para detectar o percentual disso. Quer dizer, não dá para descuidar, né? Porque se você ainda pode desenvolver essas sequelas, mesmo se não estiver no grupo de risco, é grave. Doutor Flávio, por falar em histeria, a histeria, uma das histerias da semana é a tal da reinfecção ocorrida no Brasil e noticiada pela imprensa nos últimos dias, uma profissional de saúde no nordeste do país. E hoje, por exemplo, as manchetes dos jornais, os sites, como não poderia ser diferente no Brasil, já falam aí, o Ministério da Saúde investiga 58 casos suspeitos em 9 estados de reinfecção. Então, o que a gente sabe sobre reinfecção de Covid e por que ela pode ocorrer ou não? Bom, o primeiro ponto é que para você confirmar uma reinfecção, você precisa ter não somente um PCR, que é aquele exame do nariz que detecta diretamente o material do vírus positivo, positivo, seguido de um negativo e depois ter positivo de novo, como você teria que sequenciar os genes do vírus da primeira vez e da segunda vez. Por isso que essa dificuldade de documentar. Eu tenho mais de 30 quadros confirmados só comigo, de pacientes meus de reinfecção, sem utilizar esse critério, porque eu não tenho acesso, não se tem acesso. Então, eu acho que existe primeiro já uma subdocumentação de reinfecção. Agora, o conceito de reinfecção, ele precisa ser questionado, porque mais de 90% dos pacientes que tiveram a infecção na primeira vez, eles não tiveram sintomas ou foi extremamente brando e eles não imunizaram. Então, talvez, ressignificar, rediagnosticar esses pacientes como contaminação em vez de infecção, seja maior. Porque quando você separa o paciente que teve a contaminação de quem tem infecção, aí esses números da reinfecção verdadeira, onde houve sintomas a primeira e na segunda vez, que foram documentados, ele vai cair pelo menos 90% em 95%. Eu acho que a gente não tem que ficar tão preocupado, mais importante do que se preocupar com o termo, é saber que esse vírus tem a chance de causar a reinfecção com o tempo pelo nível de mutação, a gente ainda está aprendendo sobre ele. O mais importante disso é a mensagem de que a gente tem que continuar se cuidando. Claro que na medida certa, a gente tem que saber até onde as recomendações são baseadas, onde elas não são. Então, por exemplo, no externo, no exterior, saiu um estudo dinamarquês muito bem desenhado, que por dizer que no ambiente exterior ele não há essa contaminação igual tem no interior, então uma coisa é você ter aglomeração interna. Isso aqui é indubitável. Você pega o vírus quando você passa um tempo com uma pessoa infectada e você só pega de quem não tem, supostamente. Porque quem tem sabe que tem e não está ali do lado, tá? A não ser que sejam irresponsáveis. Quem não tem ou não tem, ou tem e não tem consciência que tem. E essa é a pessoa que está passando. Mesmo que ela seja pré-sintomática. Acho que o mais importante de discutir quando que transmite ou não transmite é ter esses cuidados. No exterior não se pega. Tanto que a recomendação da OMS ontem saiu colocando que para fazer atividade física no lado externo você não precisaria mais de máscara. A questão é saber redirecionar sem paranoia e sem aquela briga dúbia, né? Aquela coisa dual, aquela coisa código morse, zero ou um. Mas a reinfecção, acho que é mais importante saber o seguinte. Se você teve imunidade, inclusive eu sou a favor de você dosar e GG em todo mundo quando for vacinar. Porque existe um risco teórico de você fazer uma doença piorada pela vacinação. A gente está, pelo menos 10 a 20% da população já está com o GG positivo. E existe esse risco. Quando você vacina uma pessoa já imunizada, tem o que a gente chama de vaccine, que você tem a doença piorada pela vacinação. Então, isso até é importante. Eu não vejo o porquê também de vacinar pessoas que um GG já é positivo. Acompanharia e não foi estudado esse perfil de pessoas que o GG já é previamente positivo. E, ao mesmo tempo, desses 30 pacientes que eu tenho, mais de 30... O GG, doutor, só para deixar claro para quem está nos assistindo. Desculpa, o GG é a forma que... É o exame sorológico. É o exame de sangue, o exame de sangue, o exame de sangue, que mostra imunidade de longo prazo. Ela não representa 100% da imunidade, porque a maior parte da imunidade contra a Covid não é pelo GG. E sim por um outro tipo de imunidade que a gente chama de linfócitos T. Mas, em tese, ele mostra... Quando ele dá negativo, a chance de refecção é maior do que quando ele dá positivo. É mais importante do que a pessoa dizer que ela... Eu acho que, para falar se teve reinfecção, eu teria que ter um GG positivo e não um PCR positivo. Então, talvez, alguns aprimoramentos na definição de caso. É, a gente está aqui falando e só surgem incertezas. Aí tem incertezas sobre os testes, né? Que pode dar o tal do falso positivo, falso negativo. Incerteza sobre o uso das máscaras, Constantino, também. A gente não sabe. Tem estudos que mostram que não faz a menor diferença a máscara, pelo menos do jeito que a gente usa. Ou o tipo de máscara que a gente usa. A gente pode, daqui a pouco, entrar nesse assunto. Constantino. Pois é, porque a gente sabe que vários desses que usam máscara, até com uma forma de simbolismo, eles contraíram também o vírus. O que o doutor Flávio e o doutor Pablo falavam antes também, me chama a atenção pelo seguinte. É a primeira pandemia que nós temos na era das redes sociais. Pelo menos dessa gravidade. E isso muda muito em termos de reação da população. O que mais me incomodou, Lacombe, eu queria jogar também, principalmente para o doutor Pablo Vinícius, mas é porque houve essa disseminação do pânico generalizado. Enquanto que, sem dúvida, existem grupos de risco que precisam de cuidados maiores. Mas não foi isso que foi transmitido ao público e aos leigos. Foi uma espécie de pânico geral. E eu gostei muito da distinção entre pânico e medo, porque coragem para o indivíduo, para o ser humano, não é ausência de medo. A ausência de medo pode ser um sintoma até de loucura. O sujeito que pula do alto de um prédio não é corajoso, é maluco, é suicida. Então, nós precisamos dominar o medo. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo justamente incutirem pânico nas pessoas e isso paralisar. O meu filho, vocês viram um pouquinho antes de começar o programa, ele veio aqui dar um beijinho, apareceu, né? Ele tem três aninhos e a professora na escolinha já deixou ele... Ele já é um pouco obsessivo. Ele já está paranoico, né? Fica toda hora cheirando a mão, perguntando se tem alguma coisa na mão. Por quê? Porque falaram que podia ter alguma coisa na mão dele, invisível, para ele lavar a mão. Então, estamos criando aí uma geração que vai ter muitos problemas e muitos pacientes no futuro no consultório. E outra coisa que eu gostei de ouvir também é que a meta não pode ser só sobreviver, continuar respirando. Nós assumimos riscos de vida mesmo quando nós saímos de casa todo dia. Aliás, dentro de casa. Tem acidentes domésticos, tem um monte de coisa. Então, sobreviver não pode ser a única meta. Eu queria que o doutor Pablo pudesse avaliar como é que é essa questão das redes sociais na era moderna, porque elas ajudam a criar esse efeito contágio, né? Em cascata. Bom dia, Constantino. Perfeita a sua colocação. Que coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, coragem é o controle dele, para que a gente possa fazer tudo o que a gente tem que fazer nessa vida, nos proteger quando a gente tem que nos proteger, e ser ousado quando a gente tem que ser ousado. Essa questão das redes sociais é um fenômeno que a gente está estudando há muito tempo na saúde mental. Há um termo técnico para isso, chamado de infotoxicidade, que é o excesso da informação, o excesso do estímulo da informação no sistema nervoso central. O nosso cérebro, ele ainda, ele é analógico, né? Ele não é um cérebro preparado para esse mundo digitalizado, para esse mundo do excesso da informação. Então, o 5G é ótimo para o mundo como um todo, mas para o nosso cérebro, cada vez mais, ele está sendo sobrecarregado. E isso está gerando muitas patologias mentais. Os quadros, eu acabei de dizer aqui, que o país, o nosso país, é o país mais ansioso do mundo. Não é à toa que nós temos esse número de diagnósticos de transtornos de ansiedade. Muito em razão dos valores, dos princípios, como a sociedade está alicerçada nesse contexto de redes sociais. Não é um fenômeno só de Brasil, é um fenômeno do mundo. Então, você não tenha dúvida que o uso excessivo de redes sociais, o estímulo excessivo das redes sociais, sobrecarrega esse sistema neuronal que é responsável pelo controle da ansiedade e faz com que ele esteja ativado 24 horas. Um sistema que era para funcionar somente por reação a um estímulo, porque a ansiedade foi feita para isso. Então, eu sou relaxado, acontece alguma coisa e, em resposta àquilo, eu fico ansioso. Mas o que a gente está percebendo hoje é que esse sistema está em looping, está funcionando 24 horas. É isso que está fazendo com que as pessoas tenham uma epidemia de crises de pânico, de transtornos de ansiedade, de insônia. Então, as redes sociais, com certeza, contribuem para isso. Você passa cinco minutos sem olhar o celular, você acha que muita coisa aconteceu, que você está por fora, que algo importante está acontecendo e você não está sabendo. E há casos de dependência de rede social. Porque quando a gente fica dependente de cocaína, de nicotina, de álcool, há ativação de um sistema no cérebro que é chamado de sistema de dependência. Ele é dopaminérgico, é dopamina. E há vários estudos mostrando que o uso das redes sociais ativa o mesmo sistema do prazer. E aí, seguindo a lógica da dependência, quando a pessoa não acessa a rede social, ela tem o quê? A abstinência. Estamos falando sobre Covid-19, sobre as incertezas, e são muitas, e uma delas diz respeito às vacinas. Doutor Flávio, afinal de contas, somos cobaias, houve tempo suficiente para desenvolver uma vacina realmente segura e eficaz? Ou como é que é a situação? Porque eu, sinceramente, não me sinto confortável de receber uma vacina ainda. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o princípio da transparência e da honestidade. Houve tempo de se afirmar em que efeitos colaterais graves incomuns não tem. Pode haver efeitos colaterais graves raros, porque a gente ainda não conseguiria ter detectado até agora. E houve somente tempo de afirmar que há eficácia em dois meses, agora três meses. É provável. A partir da vacinação? A partir da vacinação, a eficácia dela é de dois a três meses. O período de imunização é tão curto? Por enquanto é o que a gente tem de informação. E começa a fazer efeito enquanto... Não, não. Então, em princípio, começa a fazer efeito depois de sete dias pelos reports, tá? Apesar disso, é provável, é possível, se não provável, que ela vá durar mais tempo. Isso não significa que não vai durar. Só que a gente tem que ser transparente e colocar, olha, por enquanto a gente está usando, mesmo com essa eficácia ainda com a comprovação limitada, com o perfil de segurança poderá haver efeitos, porque é uma coisa você aplicar em 5 mil, 50 mil, outra aplicar em 50, 500 milhões, né? Então, a gente tem que ser muito sincero e falar assim, pode haver riscos, sim. A gente não pode fingir que eles não haverão, que os riscos não haverá riscos. E deixar isso claro para a população, porque o formato como está sendo colocado, como se fosse uma lista nos Países das Maravilhas, gera o medo, porque sempre tem aquela ideia conspiratória. A gente vê, quando tem 50% da população que não quer tomar, isso não é Brasil, isso é Espanha, Inglaterra, é porque a população tem dúvidas, no mínimo. Então, eu acho que essa transparência não tem nada de errado quando você faz um jogo limpo. E há um momento em que se abriu muitas exceções por conta do uso emergencial, e aí eu também trago outras questões. Já que a gente faz exceções para o uso emergencial, nós deveríamos usar o princípio da coerência e também abrir exceções para o uso emergencial de algumas outras terapias também, incluindo alguns medicamentos, possivelmente. Talvez a gente possa pensar em medicamentos que não tenham riscos e não precisa chegar no nível de evidência 1A. Talvez a gente consiga, com estudos observacionais, não existe essa coisa de ter comprovação e não ter comprovação. Essa linha, eu não consigo definir com a linha. Então, se você tem uma medicação que não faz mal, por exemplo, a anitazoxanida, que é o anita, conhecido anita, vou tirar do âmbito da edoxicloroquina para não se tornar político. Já que ela não faz mal, se a gente não usaria em caráter de prevenção anualmente para parasitose, por que a gente não, por acaso, poderia usar, já que a gente está abrindo exceções para o uso emergencial, em vez de não usar, até que se comprovasse, mesmo imaginando que ele não tenha comprovação. Então, o objetivo aqui é trazer a reflexão, não é condenar, e talvez trazer uma reflexão até da Sociedade Brasileira de Infectologia. Será que eles o podem reconsiderar? Pelo menos colocar como uso opcional. Eu, quando vou prescrever, eu coloco para o paciente, não houve estudos nível 1A de comprovação. Isso aqui a gente está fazendo uma tentativa usando em caráter da emergência atual. Então, a mesma coisa a vacina. A SBI não recomenda o tratamento para o paciente. Ele não recomenda. Então, ela colocou lá que não é para usar nada porque não tem comprovação. O fato de você não usar porque não tem comprovação não faz sentido para 90% da medicina. E ela coloca assim, ela é honesta porque ela coloca, alguns podem ter efeitos colaterais, mas ela não justifica qual ou qual, porque ela sabe que nem todos têm os riscos. Então, talvez é nesse ponto, mas também é tentar trazer esse ponto para questionamento. A vacina, eu acho que você tem que ser honesto. Eu acho que quanto mais risco a pessoa tem, mais benefícios ela tende a ter com a vacina. Então, eu faria um calendário, eu vou dar um exemplo, ele é hipotético. Pessoas que têm mais de três fatores de risco, talvez com três meses da vacina comprovada, você comece aquela vacina. Pessoas com mais de seis meses de risco... Então, pessoas mais velhas, doenças pré-existentes. Mais velhas, doenças pré-existentes, homens com calvície, que eu já coloquei aqui como fator de risco para vocês antes. Isso é um outro assunto. E as pessoas com menos risco, até houve um post aí saindo, que a curva de quando você toma... Eu achei um post até um pouco agressivo, que contra o tratamento precoce, que assim, ah, se você tomando ou não tomando, não vai ter nenhum problema. Então, para que você vai vacinar essa população? Já que as pessoas vão evoluir bem com a doença. Então, não faria sentido também vacinar. Elas vão transmitir para outros. Então, assim, talvez a questão a gente tem que tratar de forma igual. Então, eu talvez, eu deixaria as pessoas com mais risco, que teria o maior risco da doença. Quando o risco da doença for maior do que... For maior do que o risco da vacina, da ausência desse perfil de segurança a longo prazo, eu vacinaria. E eu acho que também a gente tem que saber diferenciar as vacinas. As vacinas, nós temos múltiplos tipos. Tem vacinas, por exemplo, tem uma vacina em Israel, sempre estudada, que é a Bright Life, que é uma vacina que é extremamente segura. Ela já está usada, já foi usada até para o tipo do ebola. Ela está um pouco mais lenta, porque eles estão preferindo ter um pouco mais de solidez nas fases. E eu acho que isso precisa ser deixado claro. Eu não gosto de advogar contra ou a favor nada. Talvez... E também pensar em quem já teve, quem tem o IgG positivo, como a gente já falou mais cedo. Você viu que os carecas são mais atingidos, né? Pelo coronavírus. Eu estou vendo aqui, parece que não temos, ninguém nesse grupo de risco. Tá bom. Depois até o doutor Flávio vai explicar para a gente por quê, né? Porque a gente estava conversando sobre isso nos bastidores, é importante esclarecer para a nossa audiência. Agora, dito isso, na formulação do seu raciocínio, doutor Flávio, é possível afirmar que hoje a vacina, como ferramenta de saúde pública, é a maior arma que nós temos para combater essa pandemia. Então, nesse sentido, uma vacina com uso emergencial, inclusive ontem o FDA, que é a agência regulatória americana, absolutamente robusta, com um corpo técnico de excelência, permitiu, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. Nesse contexto, a vacina é a maior arma que nós temos hoje para combater a pandemia? Eu acho que a vacina... E é importante que todos tomem para a gente criar uma imunidade de rebanho? Certo. Primeiro ponto importante, eu acho que a vacina, sim, ela tem que... a utilização dela tem que entrar de urgência, até por conta da narrativa que foi criada e é necessária ela para tranquilizar a população. Nem sempre isso pode coincidir 100% com o que a ciência mostra. Então, assim, a utilização dela como ferramenta, eu acho que é algo urgente. Hoje, a Anvisa liberou também os critérios para utilização para o uso emergencial. A utilização da vacina por etapas, a gente tem que lembrar o seguinte, quando você vacina o grupo da população mais velha, eles já estão protegidos. Então, eu mesmo que eu não tenha todos vacinados, até como mesmo que a gente mesmo afirma que não precisa ter nenhum tratamento para quem tem baixo risco, porque eles vão evoluir bem, eles também podem esperar um pouco mais a vacina para serem vacinados. A gente precisa criar uma imunidade, pelo menos de rebanho ou uma imunidade não só de rebanho, mas uma imunidade real naqueles que têm risco mais elevado. Então, eu acho que a emergência tem que ser estabelecida dentro de um plano. Eu acho que ela hoje é a maior arma. A gente não pode esquecer de todas as armas. Então, ela, a gente tem que evoluir no caminho de como é a doença precoce. A gente conhece muito pouco o que é a COVID precoce. Então, até a discussão de tratamento precoce, ela precisa cair antes de mais nada. E como diagnosticar de forma precoce, a gente criou, agora a gente está validando, a gente já lançou, está em revisão o diagnóstico clínico da COVID, porque isso você dispensaria a necessidade de PCR. Então, assim, é urgente começar a se falar sobre a vacina e começar a implementar. Concordo. Mas a gente precisa ser honesto com todos. Então, eu sou contra a obrigatoriedade. Então, aqueles que vão se beneficiar da vacina mais são os que se beneficiariam da não exposição. Então, eu vacino as pessoas mais velhas, por exemplo, para o fator de risco. Mesmo que os mais novos peguem porque não foi vacinado em rebanho, eles não vão ter o risco de transmitir para essa população. Então, o meu pensamento, ele não fica no meio inteiro, ele fica no que existe o uso emergencial para a população que morre mais. Aliás, é o pensamento do Dr. Paulo Zanotto, virologista, que esteve com a gente, acho que antes de ontem, essa semana. Mas é o que os países estão fazendo, até porque você tem um problema de oferta da vacina. Então, os que mais precisam vêm antes nessa fila. Silvio. Vou tentar adaptar aqui um pouco do que o pessoal está perguntando, as questões que eles estão trazendo aqui no chat do YouTube, pegando aqui o gancho do Reinaldo Untaler, Aline Bicalho também fala sobre isso, Felipe Lucon, eu não consigo citar o nome de todo mundo, desde já a gente agradece a audiência que só cresce nas nossas plataformas digitais. Dr. Pablo, pegando então aqui, como eu disse, o gancho do Reinaldo, mudanças comportamentais das crianças nesse período de isolamento. Constantino levantou isso em relação ao filho dele. Exatamente. Constantino citou o filho dele, de três anos, mas há diversos casos de pais que já relatam problemas de crianças que perderam completamente a questão do horário, não tem mais aquele horário de acordar, burlam de alguma forma as aulas online, o homeschooling, outras crianças que estão mais agressivas, crianças que... Tem crise de choro, tem crise de choro porque perderam o contato com os colegas de colégio, de escola, com a professora que, dependendo da fase da criança, tem um papel muito importante no desenvolvimento e na socialização. Então, eu queria uma avaliação do senhor sobre essa mudança comportamental das crianças e, evidentemente, já pensando se é possível e como revertê-la. Já era esperado por nós, porque as crianças, com certeza, seria o público mais sofrido pela pandemia porque elas não têm maturidade emocional para lidar com a alteração de rotina que foi imposta a todo mundo. Então, essa região do cérebro responsável por você analisar, escolher, decidir, se controlar, ela é desenvolvida, ela vai chegar lá nos 18, nos 20, nos 21 anos de idade. É a maturidade que também tem um aspecto neuronal e a criança não tem isso desenvolvido. Então, de fato, elas não iriam entender essa mudança abrupta de rotina. Então, com certeza, essas alterações comportamentais se devem a essa alteração súbita, imposta de rotina. Então, quando você tira essa criança do horário de despertar dela, de botar a roupinha da escola, de levar para o colégio, de dar o alimento naquela hora, do pai buscar uma hora da tarde, duas horas da tarde, a aula de piano, a aula disso, isso tudo é saudável. O ser humano precisa de rotina para ele ter saúde mental. Claro que a escravidão da rotina é um outro problema, mas, em geral, a rotina é saudável. Então, quando nós fomos tirados da nossa rotina, todos nós sentimos. O nosso sono se alterou, o nosso apetite se alterou, as crianças muito mais, porque elas não têm recursos psicológicos para lidar com isso. Estão chorando mais, estão irritadas mais, o sono está diferente, o apetite está diferente. A minha dica é para que o pai e a mãe mantenham ou tente manter a rotina mais próximo do normal da criança. Pai ou mãe, quando o seu filho acordar, tira o pijama, bota a roupinha do colégio. O cérebro interpreta isso como uma mensagem boa, de dia, de energia. O pijama é uma mensagem que você dá para o cérebro de noite, de descanso, de cama. Então, na verdade, eu sempre indico manter a rotina mais próxima do normal, ainda que dentro de casa. O filho fazia atividade física, faça com ele dentro de casa, faça lá um polichimelo, faça lá um abdominal, mantenha a alimentação no padrão anterior, nos horários anteriores. Isso vai ajudar o cérebro a manter o ciclo dia e noite. Isso é saúde. Rodrigo Constantino, contigo. Não, concordo 100% com o doutor Pablo, mas quero só trazer também aqui para a nossa reflexão que as crianças são as mais atingidas, mas os nervos estão à flor da pele geral. Eu quero trazer aqui a notícia e parece fake news, porque todo mundo já vinha comentando, hoje em dia está proibido de espirrar, de ter uma alergia, engasgar, se você tossir, porque engasgou, vão te olhar torto. Mas não ficou só no olhar, nós vimos um caso no Paraná essa semana onde um sujeito agrediu o outro, porque ele tossiu, e aí ele achou que estava com o Covid espalhando deliberadamente, foi lá e agrediu. Então os nervos estão à flor da pele, eu queria que o doutor Pablo comentasse também o que pode ser feito do ponto de vista individual, para tentar amenizar um pouquinho isso aí, porque senão a gente vai esgarçando ainda mais esse tecido social que já está bem esgarçado. Poderia dizer, eu vivo em avião, eu vivo na ponte aérea, eu já tive um acesso de tosse no avião porque eu fiquei preocupado de alguém levantar e vir me agredir de alguma forma. Leva uma plaquinha, não é comida. Estou só com a garganta. O exame negativo, né? Do exame. Que loucura, né? Ô, Constantino, o estresse, essas situações limite, eles só ajudam a explorar, a sair aquilo que já está dentro de você, as suas tendências psicológicas. Então se você já tem uma tendência explosiva, agressiva na sua personalidade, as situações limite só vão ajudar isso a sair mais fácil. Então, a gente estava conversando aqui antes, dessas agressões, aquele episódio do supermercado, Daqueles seguranças. Então, na verdade, o limite, o estresse, só faz com que os traços da sua personalidade aflorem. Então, se tem muita perversão dentro de você, isso vai sair em forma de agressividade, em forma de dano às outras pessoas. E enquanto que quando a gente está numa situação de sociedade mais calma, esses leões ficam mais escondidos dentro da gente e dá uma aparência de uma certa tranquilidade. Doutor Flávio, em relação à vacina ainda, o que me preocupa muito é que os laboratórios, todos eles pediram que eles não podem ser judicialmente implicados se houver algum problema. Isso já havia acontecido em algum momento na nossa história ou isso é algo inédito e a gente tem que caminhar dessa maneira mesmo com os laboratórios isentos de qualquer tipo de eventual culpa? Bom, o que eu vou expressar aqui é um pouco de opinião, então ela foge um pouco da ciência, isso é importante deixar clara a diferença. me causa muita estranheza você não responsabilizar aquele que vai ter o benefício financeiro daquela venda. Então você arca com o benefício, você arca com o risco. Então, ao meu ver, existiria uma garantia maior de cuidado durante o processo se você incutisse, pelo menos em parte, o risco aos laboratórios. a gente não está num momento de ciência de verdade, eu deixo isso muito claro, eu não acho que a gente está avaliando, os que dizem ter a ciência é uma ciência seletiva e eu estou reclamando isso não como agenda política de cada lado, eu inclusive não me encaixo em nada porque eu tenho minhas questões que vão contra determinados grupos A ou B que são opostos, mas eu não consigo ver, eu vejo muita contradição, então você abre muito as portas, você concede muitas permissões para vacina e se fala muito em vacina e você não consegue a mesma atenção quando você quer propor e aí se fala, por exemplo, que um tratamento precoce não tem, não tem, não funciona, a gente não pode falar que não funciona, a gente tem que falar que não existem estudos mesmo, os estudos dito precoces foram pseudo precoces, foram em pacientes hospitalizados, não estou culpando os estudos, a gente não conhecia muito bem a doença, normalmente a doença ela já vinha e cair, então paciente hospitalizado não é precoce, paciente com insuficiência respiratória não é precoce, a doença precoce ela é silenciosa, trata-se, isso é extremamente importante todo mundo entender, trata-se de um vírus maquiavélico, cavalo de Troia, ele entra de forma quase que silenciosa, ele usa vários mecanismos para entrar quase silenciosamente nas células, por isso que é uma das poucas doenças que o primeiro estágio dela, ela quase não causa sintomas ou são muito leves, que confundem-se com outros e ela quase não eleva os marcadores do sangue, fora ele mesmo, então a gente, para detectar, para você afirmar se o tratamento funciona ou não, precisaria detectar precocemente, então nós temos uma deficiência de trabalhos, o que não significa que não funciona, tendo em vista que nós temos uma emergência global, por que a gente não pode aplicar o princípio da exceção para medicações que já tem um tempo para poder usá-los, e de novo, sem se falar que eu comprovei, porque eu falar que tem comprovação também é mentira, eu acho que eu tenho que jogar aberto que não tem, a gente agora está estudando, eu estou como pesquisador principal, acho que provavelmente o maior estudo em tratamento em Covid precoce do mundo, eu tinha uma opinião, não era contra, mas eu tinha minhas dúvidas, então eu vou deixar isso bem claro, a partir da premissa de que não funcionava, a gente teve algumas surpresas positivas, só que eu não consigo a mesma atenção da mídia ou das sociedades que igual se consegue a vacina, então eu gostaria que eu houvesse uma equidade e eles não competem, o fato de eu achar que eu encontrar um dado positivo de um tratamento não significa que eu vou lutar contra a vacina. Quando o senhor fala só tratamento precoce para ficar claro, o que o senhor se refere especificamente, quais medicamentos? Não, perfeito, defina, só para ficar claro. Tratamento precoce ao meu ver é a detecção da doença comprovada, só que agora a gente tem a possibilidade de detecção clínica, isso é importante, que a gente está validando, isso não está comprovado, é uma hipótese que nós levantamos, nós validamos, mas precisa passar ainda por revisão, então acho que é muito importante ser honesto nesse sentido, seguido de um tratamento antes que a fase de resposta do corpo se instale. Então o que nós temos? Quanto tempo é isso? Normalmente 7 dias, mas essa fase, é, mas pode ir de 3 a 35 dias, então assim, também não existe um tempo tão fixo, que dia que não está, que dia que está, nós identificamos uma sequência de sintomas, então perda do olfato e perda do paladar acontece na fase final, quando você perdeu o olfato e paladar provavelmente você já está na fase final do primeiro estágio, você tem 2 a 3 dias, tem um marcador que chama PCR ultrassensível, deixando bem claro, PCR da Covid é uma coisa, que é o RT, que é Real Time Polymerized Chain Reaction, que é o PCR em português, que é traduzido, e você tem o PCR para a inflamação, que não tem nada a ver com isso, que é a proteína C reativa, ela é um indicador de que você vai evoluir pior se ela estiver aumentando, claro que existem problemas nessa avaliação, existem imprecisões, como quem já tem esse PCR aumentado de base, então ele me prediz, então o paciente que já tem esse PCR aumentado, no nosso estudo, a gente viu que o tratamento não funciona nada, então quanto mais avançado está, menos ele funciona, então ele isolado não funcionaria, o tratamento precoce, eu acho que é todo e qualquer abordagem, farmacológico ou não, então quando a gente fala de tratamento também, é tudo que não é farmacológico, é teu posicionamento, a gente está conturando algum nível de evidência que uma atividade física leve na fase precoce pode prevenir, piora, que é um assunto que parece uma blasfêmia, né, então, e a gente, o vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus muito complexo, se o HIV precisou de um coquetel de medicamentos para funcionar, a gente não é diferente, não é de se esperar que só uma molécula funcionasse, as três melhores associações que a gente encontrou no estudo de análise de regressão logística que estamos submetendo hoje ao JAMA, tá, que é um jornal famoso, é a combinação entre nitazoxanida, que é o anita, junto com azitromicina e dutasterida, hidroxicloroquina junto com azitromicina e espironolactona e nitazoxanida com azitromicina e dutasterida, os três melhores do que a hidroxicloroquina com azitromicina sozinho. Não tô falando que não funcionou, o estudo não teve o objetivo de avaliar isso, mas assim, eu acho que até você estudar mais e os estudos observacionais do Pará, talvez o pecado seja ainda não ter sido documentado cientificamente, mas não dá pra também você afirmar que não gera qualquer tipo de evidência ou hipótese essas observações populacionais. Elas foram o que chamaram a atenção no cigarro, elas chamaram a atenção muita coisa. E toma muito cuidado com a questão geográfica, apoia ou não apoia. Lembrando, o Brasil era um dos pouquíssimos países que mostravam que a amamentação transmitia HIV. O OMS mandou a África inteira dar, então a gente tem uma geração de pessoas HIV positivo na África e o Brasil nesse sentido do Ad Pop, onde você fala só o Brasil fala contra, a gente teria isso contra. Mas de novo, eu acho que a gente não deveria lutar contra o tratamento, eu acho que quem não acredita, ok, mas eu acho que a gente não deveria lutar contra a vacina, eu acho que a gente tem que saber ponderar e um não é contra o outro. Então eu acho que o maior erro é a politização dentro da ciência. Eu sou editor da Nature, que é a revista do maior grupo, eu sou editor científico-chefe, sênior da BMC and All Kind Disorders, agora eu fui promovido lá, então eu falo, eu estou promovendo a transparência lá dentro. Então eu não concordo quando você não enxerga da mesma forma. E eu, sinceramente, nessa briga dos dois lados eu acho que eu estou um pouquinho isolado. Então eu me sinto de certa forma até solitário, eu tenho grande apoio do pessoal direito, eu tenho alguns de esquerda que estão me entendendo, mas é porque eu tenho uma opinião do seu lado, talvez porque eu questiono tudo. Mas é bom que a gente tire a política disso tudo e a parte comercial também, porque obviamente há interesses comerciais em jogo. Estamos aqui falando das incertezas que cercam a Covid-19, e aí vacina, tratamento precoce, uso de máscara, isolamento, e eu passo a bola agora para o Rodrigo Constantino. Constantino. Mas como eu vou pegar um gancho no que o doutor Flávio dizia, porque eu também percebi e condenei muito essa incoerência de uma ala aí do debate que politizou muito a pandemia desde o começo. quando se tratava da hidroxicloroquina, que obviamente foi uma aposta dos presidentes Trump e Bolsonaro, falavam que não havia evidência, sendo que é um remédio que está na praça há décadas, é conhecido, uso profilático, preventivo e tudo mais, e sem efeitos colaterais a princípio, a menos que tenha uso sistemático por vários anos. Enquanto isso, vem uma vacina que vem em tempo recorde. no caso da Sinovac, de um país sem muita transparência, para dizer o mínimo, e o pessoal não quer questionar isso, então está faltando coerência aí. Agora, eu quero puxar o gancho que ficou faltando a resposta, até a Amanda estava cobrando em relação ao Calvice e eu fiquei curioso. Tem uma piada que diz o seguinte, o detetive chega lá na cena do crime e não encontra nenhum fio de cabelo. Aí ele vira e fala, vai na esquina e prende o careca. Foi a forma que eu encontrei de fazer o gancho, porque a ausência de comprovação de eficácia não é o mesmo de prova de ineficácia. E tem um monte de gente apelando para isso, para descartar remédios que, de novo, vários médicos, vários especialistas têm dito que tem sim o seu efeito. Então, eu queria aproveitar e perguntar a questão da Calvice que eu fiquei curioso. Eu acho que ele é uma lição muito interessante para a ciência. Na Espanha, se começou a observar que tinha muito careca na UTI. Fala assim, nossa, como tem careca que não tem? O que está acontecendo? Então, foi feita uma avaliação, se ajustou para a idade, se ajustou para a comorbidades, IMC, grau de obesidade. Ainda assim, os carecas já ajustados para esses fatores, ou seja, já corrigidos para os outros fatores de risco, mostraram um risco 70% maior de evolução para a gravidade. Associado a isso, os americanos, e eu entrei nessa de quase de gaiato, mas a gente está estudando junto agora, porque eu tinha essa proposta, estudou esse mecanismo que 90%, 80%, 90% da entrada do vírus depende de uma proteína chamada TMPRSS2. E essa proteína, os únicos reguladores dessa proteína são os hormônios masculinos. E são as mesmas proteínas que podem, em tese, gerar calvície, são as que facilitam a entrada do vírus. Bom, então a gente encontrou o mecanismo, encontrou uma correspondência na epidemiológica, e a gente já percebeu, começou a estudar, eu fiz um estudo que usam medicação do Tasterida de longo prazo, tiveram muito menos sintomas, isso está comprovado, isso já foi publicado, tá? Isso está publicado, revisado, tudo. Quer dizer, aí é o seguinte, quem usa do Tasterida tem muito menos sintomas, a doença dura muito menos do que quem não usa. Mulheres com doença de síndrome de ovário policístico, que equivalem de uma forma grosseira aos homens com calvície, tenha também a doença mais grave, é uma coisa que se falou muito pouco. Isso também já foi comprovado, a gente já publicou isso também. E na Espanha, os pacientes que usam do Tasterida para próstata, mesmo a média de idade deles sendo acima de 80 anos, eles tiveram 90% menos de chance de entubar do que os... Então, a evidência, ela está sendo, foi toda construída em cima disso, a gente começou a testar, e o nosso estudo do duplo-cego-passebo-controle, que já foi publicado em pré-print, mostrou uma redução da doença em 50%. Então, a gente pode concluir que de alguma forma existe uma predisposição, pessoas que têm mais resistência estariam mais protegidas e por aí vai. Agora, a gente leu muito nessa enxurrada de informações e muitas desinformações também nesse período todo, que o tipo sanguíneo da pessoa pode ter alguma... Tem gente, o sangue O é mais resistente, quem é sangue A, o AB tem mais chance. É verdade, o que tem de ciência nisso? Bom, doutor Flávio, pode responder depois? Claro, com certeza. Uma pequena, pequena pausa. Vamos fazer uma pequena pausa agora para que eu tome aqui a minha água. E a minha água é essa aqui que está na mesa. A aquíssima tem natural, tem com gás, tem saborizada. Então, é uma pausa rapidinha só para eu tomar a minha aquíssima que fica aqui em cima da mesa. aquíssima, tá? Bom, vamos lá. Tipo sanguíneo, quem toma estatina parece também que... Nós identificamos... E é o seguinte, tudo que eu vou falar aqui houve pelo menos dois estudos de grupos diferentes que demonstraram a mesma coisa, dando consistência para a chave. O tipo sanguíneo realmente parece proteger para formas mais graves, tá? Mas quando a gente fala da doença, não é que você está protegido. Mais tipos. O O é o que protege mais de contraforma mais graves. O A e o B protegem menos. A gente tem que falar o seguinte, é uma composição, uma combinação de fatores. Não existe um fator único. Então, não é que quem tem O não vai, e quem tem A vai piorar. É uma combinação. A doença é complexa, então você vai somando fatores. Nenhum deles isolado para o logônico é muito. Outra coisa que nós encontramos, mulheres transmitem o dobro da Covid para os homens do que homens para mulheres. Isso a gente já passou até por uma revisão externa. Está em revisão, esse a gente decide não publicar pré-print. E eu me responsabilizo caso não publique, eu estou colocando já como pesquisador principal. Então, pode ser que o homem precise de menos vírus para poder infectar do que a mulher, porque o homem facilita mais a entrada pelo TMP-RSS que eu falei. Então, a mulher precisa de mais vírus para se infectar. Então, o homem às vezes tem uma quantidade de vírus que não é suficiente para ela pegar. É uma explicação grosseira e possível, não comprovada. Mas a mulher transmite, 60% das mulheres transmitem para os parceiros, enquanto 30% dos homens transmitem para as mulheres numa análise aí de muitas centenas de casais. Doutor Pablo, o Constantino trouxe esse caso lá do Paraná, de um restaurante, um bar. A gente vê a cena, inclusive o casal que estava na mesa, se não me engano, pelo vídeo, eles estavam os dois usando máscara e foram agredidos porque o homem do casal ali acabou tossindo. O que a gente viu naquela fase inicial ali de confinamento, de quarentena, foi muita patrulha, as pessoas acusando umas às outras, a gente viu situações muito complicadas e vê até hoje uma pessoa peitando a outra, cobrando da outra, o uso da máscara. De que maneira as relações pessoais vão ser alteradas a partir do que a gente está vivendo? Criaram-se até um termo, o novo normal, eu não sou muito favorável, eu também não sou muito favorável a isso, mas de fato vai ser uma sociedade um pouco diferente, vai ser exigido das pessoas características psicológicas mais afinadas, por exemplo, a tolerância e a flexibilidade. Eu considero duas características fundamentais no mundo pós-Covid para que essa sociedade entre novamente num estado de equilíbrio social, de relações sociais. Então, há um fenômeno que era muito estudado e agora voltou a ser estudado, não sei se vocês já ouviram falar disso, que chama fenômeno da cabana ou a síndrome da cabana, que isso é descrito desde 1900 por alguns americanos, que na época do inverno rigoroso, eles ficavam dentro de casa como se fosse um isolamento forçado, meses. Era o cabin fever, né? Eles chamam isso. Isso, eles ficavam meses ali e depois eles retornavam à medida que esse inverno ia brandando, eles voltavam. Nessa volta, havia uma série de alterações sociais psicológicas também, porque eles estranhavam esse retorno abrupto. Então, isso está sendo estudado, essa volta do pós-pandemia, essa volta social, há sim e é esperado uma série de alterações comportamentais e sociais, como a gente está vendo. Então, eu que sou psiquiatra, vivo disso, estudo isso, quando eu olho uma situação dessa na TV, não é que é normal, mas é algo esperado no sentido de que não estamos no momento típico. Mas somos seres sociais. Sim. Então, e de que maneira a gente vai lidar com restrições a esse convívio social? Quando é imposto, como foi feito, uma coisa é você se isolar, ser ermitão, você compra uma chá que vai para lá. Decisão sua. Decisão sua. Outra coisa é quando o isolamento é imposto do jeito que foi. Alterou rotina, alterou horários, alterou tudo. Então, para você ter uma ideia, um estudo da UFRJ mostrou um aumento de 80% na taxa de ansiedade e depressão. Então, de fato, vamos sentir. Muitos pacientes me procuram no consultório, se queixando, e eu falo assim, você não tem um diagnóstico. Você está absolutamente normal diante do que estamos vivendo. Agora, doutor Pabllo... Porque senão, a gente medica todo mundo. Todo mundo vai usar remédio. E tem a parte também, eu imagino, das lições positivas da pandemia, de aprender a lidar com frustração, de ser mais solidário, impártico, respeitar o espaço do outro, pensar na coletividade. Haverá lições nesse sentido também? Quais o senhor acha que são os principais? Eu espero que sim. Porque, igual eu falei aqui, já vínhamos muito doentes. A sociedade já vinha muito doente. Então, eu espero que a pandemia seja um divisor de águas nesse sentido. Que a gente aprenda alguma coisa com ela. Tanto do ponto de vista social, econômico, financeiro, as pessoas que se rearrumaram, quanto do ponto de vista psicológico. Então, eu considero, Amanda, a principal característica que nós temos que aprender será a flexibilidade, a tolerância para o pós-Covid. O mundo será o mundo da imprevisibilidade. A regra será o imponderável. Aquele mundo estável que a gente comprava isso aqui hoje, daqui a 10 anos estava lá, acabou. A gente perdeu o controle, né? Eu acho que com a pandemia a gente teve essa noção. Os ansiosos vão sofrer muito. Porque os ansiosos são ansiosos porque eles têm necessidade de controle. E o mundo não vai ser mais assim. A impressão que eu tenho, É que não se impeçam de indagar, de questionar, se eu ver, tá tudo tranquilo. Exato, né? Todo mundo é a favor da vacina, por exemplo, mas desde que não me digam que eu sou obrigado a tomar. Eu vou decidir se eu tomo ou não. Mas eu tô na impressão que fica é que também, bom, foram dois momentos. No primeiro momento, muita gente se solidarizou, muita gente ficou tocada. Acho que todo mundo ficou tocado com aquilo tudo, né? Aí era aquela coisa, vamos bater palma para os entregadores de alimentos, vamos bater palma para o lixeiro. Para os profissionais de saúde. Para os profissionais de saúde. Houve toda uma grande mobilização. O que acontece é que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ficar irritadas porque perderam os empregos, porque começou a faltar dinheiro em casa, porque as mudanças comportamentais do isolamento começaram a aparecer. Enfim, mas a minha pergunta nem é essa. Minha pergunta é muito direta para o senhor. O senhor é a favor ou não do retorno imediato das aulas? Para as crianças? Eu acho que, nesse momento que a epidemia voltou a aumentar, eu não sou a favor do retorno presencial. Por causa do aumento que está acontecendo novamente dos casos. Essas crianças vão voltar para casa, lá tem os idosos, não é nem pelas crianças em si. Elas, como o Flávio falou, de certa forma são até protegidas. Mas elas podem carregar esse vírus para pessoas que têm condições pré-existentes, para pessoas que são cronicamente enfermas, para os idosos que estão numa população de risco, para os homens carecas, enfim. e o vírus vai circular. Então, nesse sentido, eu acho que a gente não vai perder muito se a gente segurar um pouco. Doutor Flávio, eu sou... Eu sou a favor. Então, eu sou a favor da liberdade de você permitir que as crianças possam voltar, levando em consideração os casos onde você tem contato com pessoas de alto risco. Então, eu acho que está condicionada a vacina da população de alto risco, em geral, para todos. Mas eu sou a favor da liberdade. Tem pessoas que você não convive ou já tiveram, e você tem uma imunidade comprovada, eu sou a favor da liberdade de você permitir que suas crianças vão. É, lembrando que as pessoas se infectam em casa também. Não, o principal local de infecção é em casa. Então, talvez assim, eu acho que eu sou a favor da não obrigatoriedade das crianças irem para a escola. Mas eu sou a favor da liberdade porque você tem muitos casos em que você consegue se organizar dentro de um núcleo familiar e a criança ir. Lembrando que isso a gente não fala só de pessoas de classe média. A gente está falando de muita gente que depende da criança estar ali para trabalhar. então quando eu coloco isso eu estou pensando principalmente em quem não tem condições. Então, é mais por esse sentido, entendeu? Então, eu sou a favor dessa liberdade nesse momento por conta disso. E cada um tem que ter a responsabilidade de saber que a criança pode transmitir. Eu tive, houve alguns eventos que, e não por questões ideológicas, eu acho que, mas um momento, eu acho que é dessa liberdade de você permitir de forma opcional. meio-dia e 55 horário de Brasília, a opinião no ar está chegando ao finzinho e eu fiquei de passar a palavra, então cumpro a minha palavra ao Rodrigo Constantino. Consta isso. Lá, como na verdade, eu ia pegar ali um gancho com o que o Silvio estava falando, as pessoas começaram mais solidárias nas incertezas sobre a doença e foram ficando com os nervos mais à flor da pele. E eu vejo essa transição não só como uma questão do desemprego e tudo mais, eu vejo como uma questão que o doutor Flávio trouxe antes que não há muita ciência que estamos detectando nisso, apesar do discurso todo. Então eu viajei para um parque de diversão nesse final de semana e ficou muito clara a polarização. Tinha uma regra restrita de entrar uma família, uma pessoa só para o elevador e tinha alguns que viraram e falavam pode entrar, eu não sou uma dessas pessoas. Então está havendo uma divisão, você é aquele quarentena gourmet, hashtag fica em casa, máscara até no banheiro ou você é uma pessoa que leva um pouquinho mais a sério a ciência e tem uma tolerância a risco um pouquinho diferente desses que estão estéricos. Eu acho que isso é que está acontecendo no mundo de hoje. Não sei se o Dr. Pablo pode traçar aí uma gradação de paranoia quem fica muito... Eu conheço pessoas que são extremamente paranoicas, não tiram a máscara nem no banheiro, nem sozinhas. A gente vê sozinha pessoas no próprio carro com máscara. Existe aí um... Inclusive uma piora do que a gente está percebendo do transtorno obsessivo-compulsivo, do toque, né? E aí já é uma doença também, já é algo patológico, desproporcional. E aí volta a falar aquela questão do medo e do pânico, do medo e da obsessão, que são conceitos completamente distintos. A obsessão te leva a lavar a mão cinco vezes em seguida por achar que está contaminada. Isso é uma doença, isso machuca a sua mão. E o medo te faz lavar a mão quando você acha que você tocou em algum lugar e você precisa se limpar e fazer a higienização. Isso não é só por Covid, isso deveríamos ter para a vida toda para uma série de outras questões. Então realmente há essa gradação. E eu sempre dou uma dica para saber se você está num contexto normal ou já patológico. O seu comportamento de limpeza, de cuidado, está atrapalhando o seu funcionamento, o seu dia a dia, está prejudicando a sua funcionalidade, o seu rendimento, isso já pode ser um problema. Porque o medo não te atrapalha. O medo faz você viver normalmente. Doutor Flávio, estamos chegando ao finzinho. O senhor tem 30 segundos para dar uma amarração em tudo que a gente falou, por favor. Eu acho que é um momento que não é um momento de competição, é um momento de união. Essa guerra é contra o vírus, não entre nós. Então, tirar um pouco do eu versus e pararmos para permitir que a gente pode aprimorar nossas próprias opiniões. Isso serve para todo mundo, para todos os lados. A gente tem que permitir que a evidência é de forma igual. Então, receba uma informação que nem sempre é aquilo que a gente estava imaginando, só porque você acredita de um lado ou do outro. Então, a gente tem que construir juntos tudo isso. Então, a minha mensagem é essa e eu agradeço muito pela oportunidade. Quem sabe, em um ou dois meses, a gente já tem bastante coisa publicada que pode modificar um pouco esse cenário por outros lados, que não só a vacina. mas a gente não veio competir, a gente veio adicionar. Doutor Pablo, alguns segundinhos para o senhor, vamos lá. Muito obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e realmente desejo um final de ano mais tranquilo para todos, um 2021 com mais paz, com mais tranquilidade social e um bom fim de ano para todo mundo. Muito obrigado, doutor Flávio, doutor Pablo, Constantino, muitíssimo obrigado, Amanda, Silvio, bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira, 11h45, Opinião no Ar está de volta. Até lá. Até lá.